Namaskar. प्रियेदर्शकों हाजर्वों में शुक्र राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 7 मार्च 2024 प्रातह 7 बज करके 9 मिनट पर आकर्शन, दामपत्य सुख, सौंदर्य, अईश्वर्य, वैभो, कला, गीत, संगीत के प्रतिन धिग्रह शुक्र अपनी वर्तमान मकर राशी को छो� शुक्र 31 मार्च 2024 की साम तक कुम्भ में रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशी मीन राशी में प्रभेश कर जाएंगे झाल प्रिय दर्शकों गोचर कुंडली की स्तिति को समझने का यदि हम प्रत्न करें तो गोचर कुंडली में इस समय रावू मीन राशी में संचरन कर रहे हैं यह देव गुरु ब्रहस्पती की साधारन राशी है देव गुरु स्वयम में राशी में संचरन कर रहे हैं और शनिदेव कुम्भ में स्वग्री है Shukr com esteja a choro-deia-deu-quei-youti-vane-ga e-deu-guru-brhaus-pati-se-te-es-ra-gye-als-me-e-kara-se-ra-bhan-dha-ve-samband-dha-ganta-guya-a-se-ra-te-e-s-ra-deu-guru-brhaus-pati-se-te-se-ra-guard-e-hare-se-ra-te-pare-sand-e-ra-te-t-e-ra-te-te-e-ra-fala-t-te-e-ra-h. E aí E aí e então a palavra Inscreva-se no canal, o canal do vídeo, ampun Rastri do vídeo. . . . . . . . . Sukh-samblut dhila nela, یہa gochar ápko seflata pradhan karanela hala hã. Ya gochar aisa hai jiasse, susmij longejie, aapki dill ki murad jiasse púri hô. Vipariet se vishéso sahiyog milaga, ághe badauné ka mowká milaga, aur arathik-drişhtikon sa jah gochar ápko her tari se sampannakarane hã. Prem-sambandh ke mamliane mai, this vishéso khas hai. Sakave, samaz me manussamman bhi badaun e grata, ar milaga. Prêm-sambandho-co-vai-vai-va-hik-sambandho-me-tubdil-carna-cha-tê-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé. Prêm-sambandho-co-vai-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé- Shukr, kaiach gochar, juni aqui rasi se Dacam me honinho ja rara ai Agora agora, a gente tem a shukr e guru Sa terceira 11 fazia que a gente Dacam a shukr e agora, a gente tem a suave A gente tem uma rara e a sush Britney Dacam a shukr e rara cos Dacam a esse rara e son Dacam a gente tem que Da ma amada Porém? Porque aqui é bom Digable se srabattha viheen Hore a tese Porém, agora Sesteis E a sushis A gente tem a rara e Nisandh kariak Xetra me Thuva Pratiyo Gita Ba A Dacam . . . . . . para os casos são que um acontece que quando eles estão com um trabalho que eles são mais um trabalho noah vim phenteria então isso é muito grande Não, 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 não. E aí Um chá vilaçoe-se-sukr, aupkei bhaagyabhau me gochar karengue ea daquatia, tu sarvadi ki yug kárak benn karke aupkei liye kiwabhau gochar hi nai karengue balki aupkei mehnat ka aupkei srişt pratifal dilaayengue. Guru ke sath shukr ka 3.11 ka sambandh ho jana pahle tu aupnei aupnei atent srişt shukr um chá vilaçoe bhen, ea bhi baut acha hai. Oupar sa agar dhekhen to shanidev bhaagyais vankar ke aupkei aupkei bhaagyabhau me gochar kar raha agar yaatrha kar raha chaya lambi duri ki ho ya choti aupkei liye her tarah se fayadamandh saabit hogi pita ko unkei karir me safhalta mil egi unko naukari me promotion milne ki sambhavna hai chotay bhaayi bhaan ho se sahiyog mil ega prreem sambandh me bhi aupkei 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 un ristto ko jis mei aupkei 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 a E aí 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 E aí